Olá galerinha do meu canal, aqui estou eu fazendo mais um vídeo, hoje é de limpeza da um lembrau aqui no meu baixo, eu estou tentando colocar a sujeira que foi, olha só, estou tentando colocar a sujeira aqui no meu baixo, olha só a sujeira aqui no meu baixo, olha só essa parte aqui gente, vai ter toda lavada, a caixinha do cachorro, já foi lavada, a parte aqui do chão toda limpa, olha só, a parte aqui da parede aqui, já vai ser limpa, lavada, viu gente, nós estamos no chão ainda. E a gente sabe se entra ou sai da casa dele isso aqui. Esse é o spike gente, é meio cansativo né, esse tipo de limpeza porque usa o esforço físico, aí ele dá uma lavada e para um pouco para descansar o músculo, os braços. Ele já deu uma paradinha para descansar o braço dele né gente, que é cansativo isso então vai puxar aqui ó, tá louco, só calo aqui ó. Muita sujeira mesmo, viu pessoal? Muita sujeira mesmo Nada que uma água não resolva Um belo jato, né? Então é isso, pessoal Vou encerrando aqui mais um vídeo com vocês Só quis mostrar um pouco da... Da limpeza aqui, tá bom? Não esqueça o seu likezinho aí no vídeo Um forte abraço a todos Beijo!